Gente, Eloá tá muito esperta, gente. Todo santo dia, não tá, Eduardo? Todo santo dia eu pego uma coisa, um desenvolvimento dela aqui em casa. Ela tá com um ano e sete meses. Gente, mas eu lhe digo, todo dia é um desenvolvimento. Ela já sobe na cama só, ela já sobe no banheiro. Meu banheiro tem um batante alto assim, ela já sobe no banheiro. Tem que ser da maneira dela, entendeu? E tá fazendo arte. Aí eu resolvi hoje tá gravando esse vlog pra vocês. Todo santo dia tá aprontando alguma coisa. Agora ela pegou meu porta-retrato e quebrou. Eu acho que ela quebrou. Deus ajude que eu consiga consertar ele. Ela quebrou meu porta-retrato, gente. Ela quebrou meu porta-retrato e tá aqui na mão com a foto que é minha e do paizinho dela. Quebrou o porta-retrato todo, esvagaçou o porta-retrato todo e tá aqui com a foto na mão, com a cara mais limpa, bem plena. Viu? Bem plena. Eloá! Eloá! Quem fez isso? Quem fez isso com o porta-retrato de mamãe? Quem fez isso? Você ainda pisa? Quem fez isso no porta-retrato de mamãe, papai? Quem fez? Quem fez isso aí? Foi quem? Foi Eloá ou foi? Hein, Eloá? Tá vendo, gente? Ainda pisa no porta-retrato. É brincadeira? Nem sei se vai servir mais esse porta-retrato aqui. Porque ela já jogou, ela já atiçou o porta-retrato pra lá. Já jogou pra longe. Eu nem sei como é que tá a situação nesse porta-retrato. Quebrou o porta-retrato. Né, Eloá? Hein? Ainda disse que sim. Quebrou o porta-retrato. Tá com a foto aqui na mão. Não desgruta da foto. Tá? E esse porta-retrato aqui no chão, Eloá? Quem fez isso? Hein, Eloá? Olha. A foto, acho que a intenção dela foi tirar a foto do porta-retrato pra poder tá segurando. Porque é a foto onde tem o paizinho dela e eu. Só que ela fica namorando essa foto aqui. Agora ela não vai largar tão cedo essa foto. Olha o penteadozinho dela, gente. Olha o penteado dela. Duas prisilinhas de oncinha. Toda estilosa ela. Hein? É meu. Me dê. Vixe. Me dê. É meu. O paizinho é meu. Gente, ninguém tira da mão dela. Que ela fica namorando essa foto no porta-retrato. Vou tentar pegar. Ela não deixa. Olha o que ela fez com o meu porta-retrato. Isso aqui, gente. É a parte de trás do meu porta-retrato, viu? A parte de trás. E essa parte aqui é a parte da frente. Eu nem sei mais se tá servindo, viu? Esse porta-retrato aqui foi a porta-retrato que eu fiz de surpresa. Que tem até no vídeo. Que eu vou até indicar vocês assistirem aqui no canal. Um vídeo que eu fiz uma surpresa pro meu marido. Esse porta-retrato aqui. Que eu botei na mesa. Enchi a mesa de bombons. Foi esse porta-retrato que ela realmente, eu acho, que destruiu. Viu? E ainda falta outra parte do porta-retrato. Falta a parte da... Aqui, ela achou a parte da película. Essa película aqui. Depois eu vou ver se ainda tem salvação. Porque a intenção dela foi tirar esta foto. Vou pegar a foto. Ninguém pode pegar essa foto. A foto do paizinho dela, ninguém pode pegar. Ó, querendo tirar o lacinho. Não tira, mãe. Tá linda. Tirou. Tirou o lacinho. Não tira, mãe, o lacinho. Tirou. Sabe? Porque ela tirou. Porque ela viu ela na gravação aqui. Enquanto ela não viu o lacinho na cabeça, ela não tira, gente. Porque ela não descobre o lacinho na cabeça. Mas enquanto ela descobre o lacinho na cabeça, ela tira de verdade. Não vai fazer birra agora. Gente, tirou o lacinho. Gente, eu quero mostrar a vocês. A arte que ela faz subindo na cama, ó. Ó a arte que ela faz. Subiu na cama. Tá bonito isso agora, né? Ela, ó, derruba o pente no chão, faz bagunça. Agora descendo, ó. Ó a arte que faz. Ó a arte que faz. Essa menina. Tá vendo que não dá mais pra ficar sozinha? A gente tem que ficar direto, gente. A gente tem que ir vigiando. Tem que ir atrás, é. Tem que perseguir a princesa. Porque ela é toda assim. Não pode ficar só que tá aprontando. É, ó. Tem um espelho aqui, ó. Ó como fica. Agora que descobriu esse espelho aqui, gente. Agora que descobriu. Que é linda. Que é bela. Que é toda bonitinha. Toda estilosa. Agora acabou. Descobri o espelho. Tá uma maravilha agora. Tá vendo como é que tá? Fica assim, ó. Aprontando. Tá sendo coisa pra aprontar. Pega a fralda que tá aqui no canto. Joga no chão. Aí fica assim, ó. Ó. Fica assim. Se descobriu agora no espelho, fica assim. É o dia todo. É 24 horas por dia assim. Depois que descobriu esse espelho, fica assim o dia todo. Eu tinha que passar isso pra vocês. É assim. A mesma coisa é que ela sobe na cama, gente. Aprendeu a subir nessa cama sozinha. Sobe no banheiro também, que fica ali, ó. Sobe no banheiro também. Faz essa mesma arte aí. A mesma coisa. Tá bonito isso. Piteando o cabelo, ó. Ó. Vai guardar, mamãe. Vai guardar ali, ó. Cadê a boneca? Cadê a boneca de princesa? Tá onde? Hein? Cadê a boneca? Ali o bichinho, ó. Ali o bichinho. Ali o bichinho. Ali o bichinho ali, ó. Cadê o bichinho rosa de neném? Cadê? Cadê? Ó pra isso. Ó pra isso. E cada vez que ela vai subindo, gente, é mais rápido. Parece que pega o impulso. É muito mais rápido. Como é que pode? Ela fica o tempo todo assim. Esse racho de sol que vem daqui da janelinha. Aí fica batendo aqui no bichinho dela. Ela ama esse racho de sol aqui. Vem cá. Vem cá. Vem cá com mamãe aqui. Vem cá. Vem cá com mamãe. Vem cá, neném. Eu tive que deixar ela no berço um pouquinho. Tá? Enquanto eu vou resolvendo as coisinhas dela. Porque ela apronta. Não dá mais pra ficar sozinha. Não dá mais pra dar as costas. Porque tá aprontando. Tá subindo nas costas. Tá naquela fase já. Se descobrindo. Tá subindo nas costas. Tá batendo nas costas. Tá aprontando mesmo. Ela é bem ativa. Então assim, se dá vontade de subir em cima da cama, ela sobe. Entra no banheiro. Sai correndo pelo corredor inteiro da casa. Vai pra varanda. Então assim, tá pintona mesmo. Tá pintona. Tá curiosa. Tá uma graça. Aquela fase gostada da criança. Agora é aquela fase que mamães aí, papais aí, tá? Tem que ter bastante atenção se seus neném, se seus bebês estão assim. Começam a andar, conhecer as coisas. Porque tá muito curiosa. Então tudo bota na boca. Tudo sobe nos lugares. Porque não tem noção ainda que vai cair. Não tem noção ainda da altura. Só quer saber de subir pronto. Que tá tudo bom, tudo lindo. Então cabe a nós ter responsabilidade de estar olhando sempre. Porque ela oazinha assim. Tá aprontando. Então a gente aqui direto. Eu, o pai dela. Os irmãos dela direto. É 24 horas por dia de olho nela. Não deixa ela sozinha de forma nenhuma. A gente só deixa ela sozinha em paz quando ela está dormindo. Porque quando ela acorda, já é um sinalzinho de alerta já. Porque a gente fica direto com ela aqui. Porque ela sobe. E a gente já tá imaginando até. Eu tenho até medo de dizer. Porque ela já tá começando a escalar. A querer sair do berço. Imaginem. Ela tem só o berço pra poder ficar. Onde ela dorme. Porque a gente ainda não comprou o cercado dela. A gente ainda tá querendo comprar. Tá planejando a gente comprar o cercado dela. Pra poder botar ela na sala. Então assim, se ela ficar pular esse berço. Se ela conseguir pular o berço uma vez. Porque essas criancinhas. Elas tem uma maquininha fotográfica na cabeça. Se ela conseguir pular esse berço uma vez já era. Não adianta mais. Vai ter que planejar outra coisa pra ela aqui. Pra poder ela ficar segura. Vocês viram aí. Ela subiu na cama. A vida que ela fez na cama. Isso foi uma vez só. Eu tava no corredor. Meu marido tava aqui com ela. E meu marido distraído com o celular. Ela subiu na cama. Sozinha. Não foi ninguém que ajudou não. Sozinha. Ela escalou. Botou a perna e subiu na cama. Então tem que ter atenção. E aqui direto é isso. A gente fica aqui com ela direto. Observando os passos dela. Porque ela tá numa fase, sabe? Tem um ano e sete meses. Tá naquela fase que já tá começando a falar. Já tá começando a conhecer as coisas, tá? Mas tem que ter atenção. Porque ainda não tem noção de nada. E elazinha é assim direto aqui. Agora botei ela aqui no becinho. Pra poder ela descansar. Tirei a chuchinha do cabelo. Porque senão ela tira. E acabou botando na boca. E tirei e guardei. Pra poder. Ela tá descansando um pouquinho. Porque se eu for fazer as coisas. Deixar ela pela casa andando. Ela pronta. Quando vê já caiu. Já chorou. Já deu um tombo. Então não tem como. Tem que botar ela aqui no becinho mesmo. Aí eu vou mostrar pra vocês. Onde é que ela está agora. Gente, ela apagou. Gente, ela merendou. Tomou a vitamina. E agora apagou. Gente, eu acho que ela não tava conseguindo dormir. Por causa desse calor. Porque ela fica na palestra. E ela quando fica com calor. Ela começa a suar. E fica muito agoniada. Já tá até aparecendo os carocinhos nela de calor. Aí eu vou começar a usar de novo pasta d'água. Porque aqui, gente. Eu boto ela pra dormir no quarto. Só que aqui. Dois ventiladores que tem. Na verdade, aqui nessa casa tem três ventiladores. E no quarto fica dois. E um fica aqui na sala. Não tá suportando o calor que tá acontecendo aqui em Salvador. Porque tá demais. O verão entrou ontem. E a gente já entrou lascando tudo. Sabe? Porque tá muito quente. Muito quente de verdade. Ela não tá suportando. A gente já não tá suportando mais o calor. Hoje a gente tá muito quente mesmo. Muito quente. Então assim, eu não botei mais ela no quarto. Quando tá os dias. Quando tá mais fresquinho. Eu deixei ela no quarto. Mas só que hoje não teve condições. Eu tive que deixar ela aqui na sala. Dormindo aqui na sala. Tá? Botei o colchãozinho dela aqui na sala. Deixei ela dormindo aqui na sala. Porque tá muito quente. Aí eu botei o ventilador aqui em cima. Tem o ventilador aqui. É... No teto. Tem um aqui do lado. E tem um aqui em cima. Aqui no teto. Esse aqui. Que meu marido improvisou aqui por causa do calor. E tem esse aqui também. Que tá aqui no pontinho. Aí a gente botou aqui bem em cima dela aqui. Pra poder ela conseguir dormir. E graças a Deus ela conseguiu dormir. Pegou a bonequinha dela aqui. Porque só dorme com essa bonequinha, gente. Ela só dorme com essa bonequinha. Essa bonequinha é a companheira dela. Só dorme com ela. Tá? E só dorme abraçada com essa boneca. Eu botei o silcinho aqui. Porque ela gosta também. Mas ela só dorme com essa boneca. Essa boneca aqui é tudo pra ela. Aí assim. Deixei ela aqui agora. Ela tá dormindo. Vou deixar aqui. Ela vou apagar a luz da sala. Vou deixar ela aqui tranquila. Dormindo com dois ventiladores em cima dela. Pra ela conseguir dormir. Porque nesse calor, né? Tadinha. Dá até pena. Dá dó. Ela fica sorrindo demais. Ela fica agoniada. Porque ela não consegue dormir. Vocês viram, né? Que ela aprontou. Aprontou. Quebrou o porta-retrato. Tirou a foto. Ficou naquela agonia. Subiu em cima da cama. Desceu. Brincou. Pegou tudo. Se olhou no espelho. E é assim. O dia a dia dela. É essa agitação toda dela aí. Uma criança normal mesmo. Que brinca. Fica pra lá e pra cá. Tá começando a se descobrir. Tá começando a já diferenciar as coisas. Tá? Mas mesmo assim. A tensão é dobrada em cima dela. A tensão 24 horas por dia dobrada. Porque não dá pra vacilar. E assim, meninas. Vou finalizar esse vlog aqui. Um pouquinho, né? Da rotina de Eloá. Do que ela aprontou. Tá, meninas? E assim. Avisando a vocês. Pra vocês se inscreverem no canal. Dá like nesse vídeo. Porque realmente ela tá aprontando. Tá? Então cada fase dela. Essa descoberta. É muito bom. Agora que a gente. Nossa, atenção mesmo. Falei até errado. A tensão da gente agora. Tem que se redobrar de verdade. Porque tá naquela fase mesmo. Ela já não tá andando. Ela tá correndo. E tá subindo na escola. Tá pegando tudo. Então assim. Ainda não tem noção das coisas. Então a gente como pai e mãe. Tem que ter bem atenção. Com nossos bebezinhos nessa fase em casa. Tá, meninas? Então tem que ter bastante atenção mesmo. De verdade. Porque apronta. Cega a gente. Se a gente não tiver uma atenção especial em cima. Assim. Apronta. E as coisas acontecem assim. Que a gente não percebe. Então vamos ter atenção com nossas crianças. Tá bom? 24 horas em cima delas. Observando tudo. Se ver quieta demais. Tá aprontando. Tá bom? Toda criança é assim. Igual. Se ver quieta demais. Sumiu. Tá no cantinho. Tá aprontando alguma coisa. Tá subindo alguma coisa. Pegou alguma coisa. Bota na boca. Então tem que ter bastante atenção. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Porque ela tava sumida aqui do canal. Porque nunca mais tinha feito vídeozinho com ela. Tá bom? Com ela. Azinha. Fofinha. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Beijão. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tá bom? E ah. Se vocês gostam de vídeo. Com ela. Azinha. Com a rotina dela. O que vocês gostariam de saber dela. As coisinhas dela. Gente. Comenta lá. Que eu trago aqui pra vocês no canal. Faço vídeos com as coisinhas dela. Arrumando as coisinhas dela. O dia a dia com ela. Hoje é porque eu achei muito interessante. Tá fazendo assim. Esse momentinho dela. Sabe? Momento que ela tá aprontando. Muito legal. Tá? Que vocês pegaram. Vocês pegaram aí. Coisinhas que ela faz. Ainda assim. Na hora que eu peguei a câmera do celular. Assim. E gravei. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais vídeo com a Eluazinha aqui no canal. Pede lá o que eu tô fazendo pra vocês. Tá bom? Comenta lá. Me segue no Instagram. Tá bom? Se inscreve no canal. Dá like. E fique com Deus. E muito obrigada por tudo. Tá bom? Gente. Isso aqui. Foi a única coisa que restou do porta-retrato. Que a Eluazinha pegou. Já partiu até aqui. A parte do coraçãozinho. Ó gente. Ela brincando. Ela não conseguiu quebrar isso aqui. Isso aqui não quebrou não. Porque isso aqui é de plástico. Isso aqui é bem resistente. É de plástico. Ela não conseguiu quebrar. E a foto da gente tá aqui. Porque ela é apaixonada nessa foto aqui. Aí pegou a foto. Brincou. Gente. Eu não sei. Nem sei se eu vou conseguir 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 essa aqui. Tá? Mas só as artizinhas dela mesmo. Beijão. Tchau.